Afinal, dá pra correr com esse tênis aqui? É isso que eu vou te contar a partir de agora. Fala, corredores! Tudo bem? Chegou a hora de falar desse cara aqui. De longe, o tênis que mais gerou comentários aqui no nosso canal, lá no nosso Instagram, desde o dia que ele chegou. Impressionante! Alguns acharam ele lindo, outros nem tanto. Mas a voz geral é a curiosidade pra entender o que é a Mizuno, a marca japonesa que dificilmente faz coisas fora da caixa, que é com esse rapazinho aqui, o Mizuno Enerzi. Então, meus amigos, senta no sofá aí que a partir de agora vamos saber e conhecer mais sobre esse tênis revolucionário da marca japonesa. Vamos fazer o seguinte? Primeiro vamos ver ele de pertinho, em detalhes. Depois eu volto que tem muita coisa pra te contar sobre esse cara aqui. Bem, vamos lá, né? Primeiro, o design dele que realmente é diferente de tudo que eu já mostrei aqui no canal. Olha como é que é a parte de fora, a parte de dentro. Esse aqui é porque é a cor mostarda com preto, mas ele tem cinza, ele tem outras cores também diferentes. Tudo dele é grandão, ó. É impressionante. Primeira coisa, o cabedal dele é um cabedal. O cabedal, se você for olhar, é algo mais comum do calçado aqui, é ele, tá? Ele é em knit, mas vocês conseguem ver aí, ó. Ele é um knit bem respirável, mas é um knit elástico. Aquele esquema de meinha, de você enfiar o pé aqui. O cadarço, ele é meramente ilustrativo, tá? Porque, olha só, a parte de cima aqui da lingueta, onde não tem a lingueta, é uma parte também de meinha elástica, que ela pega bem no peito do pé. É difícil de calçar ele no início, tá? Pelo fato dele ser um pouco elástico. Mas, dependendo da meia que você usar, vai tranquilo. E aí você só acaba de ajustar com o cadarço e pronto. Ele fica bem preso no seu pé. A forma dele é uma forma estreita, bem estreita. A base é larga. Então, o que acontece? Como se fosse um tênis chapado em cima de outro tênis. Pra vocês terem ideia, esse modelo aqui pra mim é 42. Eu calço 41. A forma dele é bem estreitinha por isso. Você tem dificuldade de calçar, ele tem que ser um número maior por esse detalhe, tá? Ele tem um colar também em meinha. Você consegue ver aqui, ó. Tipo um esquema de neoprene. Olha só. Vou pegar as duas mãos aqui. Você vê que ele dá uma esticadinha. Muito confortável. O tênis é todo confortável, tá? Tem aqui a parte de trás também do calcanhar. E tem o contraforte. Isso aqui não é NERZ, tá? Isso aqui é só pra poder compor o calçado. Ele tem um contraforte que é bem rígido, ó. Cara, é muito rígido. Muito mesmo. Por quê? Porque ele tem que dar a estrutura, a integridade no seu tornozelo. Porque é um tênis que ele, ó... Ele é bem maleável. Ele é bem flexível. Ele é um tênis com uma base larga. Ele é um tênis diferente de tudo que vocês já viram. Então, ele tem que dar a integridade de tornozelo e calcanhar. Pra você não girar o tornozelo durante a sua corrida, tá? Vamos então agora falar do que é esse tal de NERZ. Tudo que vocês estão vendo de laranja aí, ó... É a entressola. Tudo. Tá vendo? Isso é a entressola NERZ, tá? Mas ela não vem sozinha, não. Isso aqui, a parte de fora, é NERZ. E na parte de dentro aqui, ó... Aqui dentro você não consegue ver muito bem, mas é injetado aqui dentro. Tem o NERZ Core, que é injetado a ar. Então, vamos lá. A NERZ com a NERZ Core, a segunda Mizuno, proporciona aí 293% a mais de maciez. E 56% a mais de retorno de energia, se comparado com o material dos concorrentes. Então, meus amigos, é uma revolução. O que a Mizuno tá fazendo aqui com esse calçado, né? Com essa tecnologia, na verdade. É uma revolução. E aí ela faz esse calçado diferentão pra poder fixar a bandeira e mostrar. Estamos aqui. Ainda tem solado. Olha só. Se for pensar... Ah, mas tem só energia aqui? Não, ainda tem um pouco de borracha injetada aqui em pontos específicos. Tá vendo só? Na cor do calçado, na cor do solado, na cor do NERZ aqui, pra poder ficar... Pra poder manter aí a integridade do tênis e essa visão futurista aí de astronauta, né? Mas você fala comigo assim... Tá, tudo bem. Qual é o tipo de pisada desse tênis? Neutra. E o drop desse tênis? É um drop de 10 milímetros. É. É um drop de 10 milímetros. Tudo bem. Não é tão altão assim, né? Mas se você for comparar a parte de trás com a parte da frente, a diferença, então, deu 10 milímetros. E o peso? Pois é. Aí que tá o negócio. Vamos mostrar aqui na balança. Esse aqui é tamanho 42, tá? Masculino. Na balança. Olha o peso aí, ó. 398 gramas. É um tênis pesadão, mas ele é muito confortável. Ele é pesado simplesmente por causa desse NERZ aqui, digamos assim, parrudão, né? Esses são os detalhes do Mizuno NERZ. Volto daí, então, que eu vou falar um pouco mais sobre ele agora. Viram só? Antes de mais nada, esse modelo aqui, esse calçado em específico, é um tênis conceito. É um modelo conceitual. O que a Mizuno pretende com isso? Ela quer mostrar, realmente, destacar e deixar bem explícito, propositalmente, a nova tecnologia de entressola, que é a Mizuno NERZ. Por isso que é esse tênis totalmente disruptivo, fora da caixinha, revolucionário, com um design totalmente diferente. Por isso, tá? Só por isso. É igual você vai no salão do automóvel, você vê aqueles carros futuristas, aquelas motos futuristas, que dificilmente você sabe que eles vão para o mercado, vai vender um ou outro. Mas a partir dele é que desenvolve uma série de tecnologias. E é isso que a Mizuno quer com esse modelo aqui, com o NERZ. A partir desse modelo que foi lançado inicialmente no ano passado, e essa aqui já é a segunda carga dele, com várias novidades de cores, mas o tênis é o mesmo. Por quê? Porque ela quer mostrar para todo mundo o que ela vai trazer a partir de agora até o futuro com vários modelos da marca. No primeiro lançamento dele, esse modelo aqui, a tecnologia, demorou dois anos para ser desenvolvida e lançada. A primeira geração do NERZ vendeu em duas horas, para vocês terem ideia. Muito interessante. Essa cor aqui, essa paleta de cores nova, eu recebi esse modelo, essa cor. São quatro cores diferentes. Tem poucos no mercado para comprar, tá? Se você der um Google aí, você vai achar uma loja ou outra que ainda tem modelos disponíveis, porque a Mizuno provavelmente não vai renovar a carga desses modelos aqui. Então, ó, quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ficar sem. Mas aí, Silvio, tudo bem, NERZ e tal, a tecnologia é diferente. Já tem algum modelo que tem essa tecnologia aqui no mercado? Em várias. E eu vou te mostrar dois que eu tenho aqui, ó. Inclusive, um deles, resgatei aqui do meu armário, tem review no canal, que é o Sky 4. Tênis extremamente confortável. Assiste lá o review do Sky 4, que é do ano passado, o review que eu já falava, que é um tênis extremamente confortável, com retorno de energia, para longas rodagens. E para poder comparar, a Mizuno me mandou esse rapazinho aqui, ó. O Pro Runner 24, que é um tênis diferente também. Ele tem o NERZ aqui na frente, predominantemente, e tem a placa Wave também. Eu tenho feito vários treinos com esse tênis. Eu vou, rodo um pouquinho com ele, rodo com o NERZ, rodo com outra marca, rodo com o NERZ, rodo com ele. Por isso que demorou tanto tempo para sair esse review, fazendo várias comparações. Então, a Mizuno me mandou esses dois modelos que tem a tecnologia. Como vocês estão vendo, esse aqui é para chamar a atenção mesmo. Olha só como é que é o NERZ, né? Olha a diferença. Bem simples o NERZ no Pro Runner 24 e também bem simples, normal, no Sky 4, né? Vocês não estão vendo essas bolas, né? Estão explodindo no tênis em nenhum dos dois modelos e em vários outros modelos da marca que também tem o NERZ. Procura aí, de repente, você nem sabia, você comprou algum modelo aí, os últimos modelos da Mizuno? Pega aí, se você já comprou, dá uma olhadinha, você nem sabia, ele tem essa nova tecnologia embarcada no seu tênis e você está correndo e nem sabe. Mas qual é o grande lance dessa tecnologia nova, Silvio? Pois é, retorno de energia e conforto. Ou melhor dizendo, conforto e retorno de energia. Mas é muito mais conforto com muito mais retorno de energia. Que é isso que a Mizuno vem buscando nesses dois anos de desenvolvimento dessa nova tecnologia. E realmente, é muito confortável. Muito confortável. Eu sou pesado, eu gosto de tênis confortável. Vocês já estão cansados de saber aqui nos reviews do canal. E me agradou muito essa tecnologia nova, essa nova entressola da Mizuno já lá no Sky 4. Assiste o review lá que você vai me ver falar muito sobre isso nele. Mas e aí, Silvio? Você falou pra lá, falou pra cá. A pergunta inicial do vídeo até agora você não respondeu. Dá pra correr com o Mizuno Enerzi? Ou melhor, dá pra correr com esse tênis aqui? Dá pra correr e dá pra correr muito. Pois é, fiz vários treinos com ele. Inclusive, alguns treinos que eu cheguei a fazer, corri com ele a pace de 5,30. Não é um pace ruim. Se for pensar, pra um tênis pesadão, diferente como é esse tênis aqui, olha a base dele como é larga. Se você comparar com o Pro Runner, olha só como ele é largo. Ele é um tênis, como vocês viram, o peso dele na balança. É um tênis que não é um tênis leve. Você conseguir fazer treino a 5,30 com o retorno de energia e ele te impulsionar, é extraordinário o que esse tênis aqui entrega e o que a tecnologia vem desenvolvendo. Podem aguardar. Vai fazer muito barulho com toda certeza. Outra curiosidade. Claro, eu fiz vários treinos aqui na Orla. Correr na Orla, todo mundo fica te olhando. Mas eu fiz vários treinos dele na academia, pra poder sentir ele também no dia a dia. Passeei com ele na rua várias vezes. É impressionante. Onde você vai com ele no pé, todo mundo para pra te olhar. Você parece uma estrela. Todo mundo olha, alguns ficam assustados tentando entender o que é. Alguns ficam olhando pra entender, pra ser bonito, o que é isso, o que é aquilo. Tênis futurista, astronauta. Todo mundo vai te olhar. Isso aí, sem sombra de dúvida. Não vai passar desapercebido com esse tênis aqui em qualquer lugar que você estiver. É impressionante. E aí agora eu te faço a pergunta. Você, que lá no início, quando eu recebi esse tênis, achava esse tênis esquisitão. Depois de tudo que você conheceu dele, o que você achou? Achou ele menos esquisito? Achou ele revolucionário? Achou ele conceitual? E de repente mudou aí os seus conceitos? O que você achou desse cara aqui? E você, de repente, comprou esse modelo? Ou quer comprar esse modelo? Ficou aí, digamos assim, com curiosidade, quer calçar esse tênis? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre o Mizuno Energy, que é a grande aposta da Mizuno para o presente e para o futuro com os novos calçados que ela vem desenvolvendo, buscando retorno de energia e mais conforto nos seus modelos. Coloca nos comentários aí. E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo, um amigo que sempre gosta daquele tênis que é novidade, gosta de tênis diferentão. Então, está buscando um tênis confortável, um tênis que tem aí um baita retorno de energia e que é um tênis confortável e vai poder passear também um tênis diferente. Esse tênis provavelmente não vai chegar mais carga dele no mercado. Quem comprar, comprou. Então, ó, compartilha nos grupos do WhatsApp aí, nos grupos do Telegram, nos grupos da assessoria. Todo mundo vai ficar sabendo se ainda não souberam que esse tênis já foi lançado tem um tempinho, mas tem poucos no mercado ainda. Fiquem ligados. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo modelos diferentes do normal. Modelos aí que muita gente, de repente, nem ouviu falar. Vão acompanhar sempre aqui no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Tem um tênis desse. Posta um treino, de repente, usando a hashtag Programa uma quilometragem. Pra gente poder acompanhar e ver que você tem um tênis desse e gosta de correr com ele. Meus amigos, é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu!